Já era rapaziada, já era mano, a X6 é nossa, ai que liga, resgatamos fi Opa, opa meus parceiros, mano, Paulinha aqui rapaziada, já vai deixando o like aí mano, se inscreva, ativa o sininho pra não tá perdendo nada Mais um videozão, mais um episódio dessa série de GTA V vida real rapaziada E é o seguinte mano, nos nossos últimos vídeos aí mano, o cara atropelou o juninho, meteu marcha, porém nós descobriu aonde que era a casa dele E é o seguinte meus parceiros, vamos lá no barraquinho dele, vamos passar lá pra ver se ele tá lá Já mandei mensagem pros moleque mano, não sei se eles vão tá aqui, porque eu tô com um plano de pegar o carro dele Agora, será que eu vou de moto ou de carro? Hum, acho que eu vou de golfe né rapaziada, passa lá na frente desbaratinado Já vamos descer aqui ó, pegar o golfão e daquele modelo mano, porque a casa dele nós já descobriu Agora nós só precisamos pegar os horários que ele vai tá lá ou não, porque eu vou pegar aquele carro dele É, ele vai ter que pagar o prejuízo, de um jeito ou outro ele vai ter que pagar Não adianta, acha que vai deixar nós no prejuízo? De jeito nenhum rapaziada, o juninho se recuperou agora mano, quebrou logo a perna Nossa, machucou tudo a perna, a moto que era novinha, virou rapaziada aquele modelão mano, então já vamos passar lá na frente do barraquinho dele Pera, calma que é na rua de cima da escola, pertinho mano, nós vai lá todo dia e eu acho que ele não descolou ainda Que nós já tá na bota dele, eita piga, eu acho que ele não descolou rapaziada, que nós já tá mano atrás dele Então, já vamos passar lá na miúda, descobrir os horários que ele vai ficar lá Porque eu tô querendo voltar com os moleques e pegar o carro, ou vou pegar sozinho, vou a pé, sei lá rapaziada Eu sei que eu preciso mano, pegar aquele carro dele, pra nós poder pelo menos ligar pra ele e ver o que ele quer em troca né Porque ele vai ter que pagar, ou o hospital, ou a moto, não sei Então, já vamos lá de bate pronto, já vai comentando aí mano, se vocês assistiram o primeiro e o segundo episódio, já comenta Que eu quero tá vendo, não sei não hein, vocês não andam comentando nada daquele jeito Sei não hein rapaziada, não sei não hein mano, faz tempo que eu não vejo comentário de vocês mano Se assistiu até aqui, já comenta a hashtag 1 aí, pra mim tá sabendo, vou dar coração no comentário de geral Então mano, marcha que marcha, ó o bairro dele é pra cá, essa rua que era da mansão que eu morava Eu acho que aqui sai lá meus parceiros, eu preciso pegar o atalho de terra, cadê, aqui, 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 aqui ó Ó, pega aqui pras esquerdinhas, agora desce sentido escola, é, nós vai ter que cortar pelo mato Calmou, calmou, pera, 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 vem aqui por cima, na cautela, ali, 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 ali ó O barraco dele é esse da esquina já, fi, o cara é boizão e não quis parar, mas ele tá lascado, fi, na nossa Ele tá lascado meus parceiros, ó, ó, vamos já passar aqui na frente, vamos ver se o carro dele tá aí, ó Passa como se não quer nada, ó a X6 moscando, meus parceiros, tá aí mano E agora, o que que eu faço, rapaziada? Será que eu pego um guincho, mano? Eu tenho contato de um parceiro que tem um guincho ali, nós pega, joga em cima e vai embora Porque eu preciso deixar o golfe em algum canto, mano, hoje eu tô sozinho, não tem ninguém pra dirigir o golfe pra mim É isso mesmo, eu acho que vai ser essa a pegada Mano, vou ali pegar um guincho, nós guincho esse carro e leva lá pra mata dos mandraka Que aí nós vai ligar pra ele pra ver o que que ele vai querer fazer, o que que ele vai decidir Porque se não, já sabe, né? Nós não vamos sair prejudicados nessa Ele vai sair um pouco pior, mano, porque a X6 pelo visto vale uns 200 mil, a motinha lá valia 12 Se ele tivesse parado não tinha dado nada disso, filhote Então, mano, vamos que vamos, já vamos pegar o guincho ali, ó Eu acho que vai ter um ali no ferro velho do Tião Aquele que eu peguei o caminhão aquele dia, aqui ó, aqui na frente Aqui na frente tem um ferro velho, já vamos encostar, mano, já vamos pegar o guincho E vamos na casa desse, desse tonto aí E agora eu não sei se eu levo o carro pra casa, se eu levo lá pra mata dos mandraka Pelo menos lá a polícia vai, rapaziada B.O. ele dá queixa, mano, que ele sabe que nós estamos na bota dele Se ele der queixa e a polícia em casa aí vai moiar Eu acho que eu vou levar lá pra mata Porque se for pra fazer alguma coisa, nós já faz lá que é mais escondido a cidade, né? Então, vai encostar ali no ferro velho e eu já volto com vocês, hein? Calma aí Meus parceiros, se liga só no que que já tá na nossa mão, mano Fernandinho emprestou o guincho e ele falou, ó Não perde esse guincho que é o único que eu tenho Só que, ah, cês tá ligado, né? Se a polícia aparecer, nós vai ter que, mano, abandonar esse carro, esse guincho Eu não tô nem aí, rapaziada Olha aí, mano, esse busão perdido aleatoriamente aqui Rapaz, os caras tá ficando doidos aqui, mano Logo o busão da cadeia E agora é a missão impossível, hein, mano Nós temos que pegar aquele carro Aquele cara não pode sonhar que foi nós, fi Não pode sonhar, porque ele sabe onde eu moro Conhece o Juninho Ai, 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 rapaziada Vai dar muito ruim, mano Vai dar muito ruim se ele descolar que foi nós que pegou o carro dele, hein Só que fazer o quê, né? Ninguém mandou atropelar e correr E essa história tem que acabar de um jeito ou de outro, mano Já tem uma semana que nós tá atrás desse cara Uma semana Papo 10 mesmo Já vou pegar esse carro Vou levar lá na mata Já vou ligar o Tico Vou ver o que o Tico fala que é a melhor coisa pra eu fazer Dependendo, o próximo videozão já vai ser Ou ele pagando e nós devolvendo Ou, infelizmente, vamos fazer uma fogueira de São João aí Antes da hora Daquele modelão, rapaziada Ainda bem que a casa dele é perto, mano Ainda bem Da mata É só descer o quarteirão Que nós já chegamos lá Já vai intocar aquele carro E vamos que vamos, mano Só espero que ele não esteja lá na frente, né? Aquele escutou passando de golfe Do jeito que ele é ligeiro, fi Aquele japonês lá Aquele cara não é besta não, rapaz Não é besta não Senão ele tinha parado Alguma coisa de errado tem, mano Alguma coisa de errado com esse carro dele tem Senão ele não tinha nem Mano, ele tinha parado, rapaziada Nós estávamos errado, mano Nós estávamos na rua do grau Ele passou e atropelou Alguma coisa ele deve estar guardando Algum segredo E nós vai descobrir, né? Nós vai descobrir Nós vai ligar pra ele Agora que nós temos o carro Ah, não vamos ligar, não Só vou esperar o Juninho, mano Ele tinha um compromisso hoje Não deu pra colar Aqui, ó, aqui, ó Agora é silêncio Agora é tensão Momento de tensão Calmou, calmou Pera, que aqui é um condomínio Pera, já estamos dentro A casa dele é a última Nós já saímos na estradinha de terra Já metemos marcha Sentindo rodo grau Já intoca na rodo Ai, vai dar tudo certo Pera, pera, pera Tá só o carro Ele não tá aí, não Ele não tá aí, não Baixou o guincho Mete uma ré Pega, pega, pega Já era, rapaziada Já era, mano A X6 é nossa Ai, calica Resgatamos, fi Resgatamos Agora, mano O carro dele tá na nossa mão Agora ele tá lascado, fi Agora ele tá lascado É só levar ele pra rodo Pra mato dos mandraki Que lá ninguém tem Ninguém tem acesso lá, não, fi É só nós Vem, 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 vem Entradinho de terra Calmou Calmou Qualquer coisa nós é do seguro O carro tá estragado E ele já arrumou o carro O bicho é ligeiro, hein, mano Ou Hora que nós vem aqui Vem a casa dele No dia que nós descobriu O carro tava todo amassado, mano Agora já tá filé de novo Sei não Mas esse cara aí Ele tem algum trâmite, rapaziada Com alguma garagem Ou com a polícia Eu não sei, mano Nós precisamos descobrir isso Nos próximos episódios aí Porque senão Se nós der um bote errado Aí nós tá lascado, fi Por isso nós vai precisar descobrir O que que esse japonês Tá aprontando, velho Pra poder levar esse carro dele Na mata Ou devolver ou tacar fogo E vamos embora, filho Vamos embora Cidade tá de boa hoje Quinta-feira Ai, 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 ai Sai da frente, Caim Sai da frente que eu tô com pressa, hein Sai da frente que eu tô Numa missão impossível, filho Vem Vem com o pai E esse guincho salvou, rapaziada Nossa, o Fernando me salvou Gigante no guincho, mano Eu tava pensando em deixar o carro Na escola e subir a pé Rapaz Até eu quebrar o vidro Fazer ligação direta Melhor coisa foi pegar esse guincho Aqui mesmo É Pra casa eu não vou levar Vou levar ali na mata Porque de lá é mais fácil Se nós for aprontar Porque até tirar esse carro de casa Depois Isso e aquilo A melhor coisa é levar ali na mata Daquele mot... Ai, 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 ai Escapou Nossa, rapaziada Acabou com o carro Eita Deixa eu engatar de novo Foi nada não, cidadão Foi nada não Ai, que eu tô no primeiro dia de emprego Meu parceiro Até eu acostumar a dirigir o guincho Isso, isso Sou da seguradora Relaxa Vamos embora Na cautela Calmou, hein Oh Sai da frente, ô furgado Já tamo chegando, rapaziada Já tamo chegando na mata Vamos tocar dentro do túnel Mano, eu espero que ninguém ache Esse carro de hoje pra amanhã Até nós decidir o que vai fazer Se alguém achar Vai dar, mano Vai dar trave Aqui, ó Já vou ter que jogar Aqui pela grama Que vai entrar aqui é ruim Bom, vamos passar pelo laguinho Daquele modelo Calmou, calmou Pronto Já tamo na mata, filho Daqui em diante Já era Opa Segurou Daqui em diante O carro é nosso, filho Já era Território do Paulinho Marcha Agora só precisa achar O telefone daquele bocó, mano Será que eu vou ter que ir lá Na delegacia de novo? Mas aí vai dar trave Parce Se eu for lá E pedir o número E ele for lá da queixa Já vão ligar Aqui, ó Pera aí Vamos guardar Vamos guardar Já deixa eu descer Do guincho Soltou Pronto, rapaziada Agora, mano Nós precisamos enfiar Esse carro em algum canto Não pode deixar aqui visível Senão todo mundo vai ver Aí não adiantou de nada O trâmite que nós fez Aqui dentro Ou ali no mato Hum, acho que aqui fica bom Aqui ele vai ficar quietinho Pronto Já era O carro é nosso, rapaziada Já comenta aí O que vocês querem que faz Ou pede um dinheiro Pra pagar a moto do Juninho Pra comprar outra moto pra ele Ou não estagar fogo Nesse carro aí, mano Então, eu espero O comentário de vocês Tamo junto, rapaziada Rumo a 400 mil É nóis Valeu Falou E fui